personalidades em foco. Eu vou pedir para... Normalmente, nós começamos explicando um pouco do grupo. Vou passar a palavra para o Raposo, que foi o... Aliás, de todo o grupo aqui, acho que ele é o mais antigo do grupo. E depois do Raposo... Então, Raposo, por favor, faça as honras da casa aqui, explicando um pouco do grupo e que número de apresentação é essa. Depois passa para o Emiliano Tileal Ferreira. Está bem, muito obrigado. Eu preciso fazer uma retificação dessa última frase do nosso querido Paulo Alberto. É a nossa última apresentação deste ano. É afirmativo. Nós não temos ainda a pretensão de acabar. Ao contrário. A gente tem recebido alguns aplausos, alguns exagerados, mas a grande maioria é devida. Mais uma vez, agradecemos sempre a audiência e o crédito que todos concedem. Nós, em março próximo, estaremos completando quatro anos. estaremos esse fim de ano celebrando os três anos, mas próximos já dos quatro. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso amigo de turma, que muito orgulho a gente o recebe, não pelo amigo da turma, mas também por ele ter chegado à posição máxima na Marinha. Aliás, espera um pouquinho. Uma parte aqui. Ele chegou isso graças à influência dos colegas de Camarote, do qual eu e o Manzano não são os dois deles, entendeu? Eu não posso dizer que não foram essas influências, é verdade. De forma que eu agradeço a todos e já já passo a palavra para o Léo Ferreira, que vai saudar em nosso nome. Dito isso, até 2024 e um Natal feliz para todos. Léo? Bem, Ilx, Almirante Ilx, bem-vindo a bordo mais uma vez. Sei que já frequenta tantas ocasiões, teve chance de estar aqui. Hoje estará nos brindando com uma bela apresentação. Queria aproveitar também e cumprimentar todos os presentes, muito especialmente ao Almirante Moraneto, que está lá na Bahia, sofrendo, mas que se ligou na nossa, hoje aqui no Personalidades em Foco, o Guerra, o Embaixador, o Rumes Barbosa. E eu gostaria de dizer, que você não dispensa qualquer comentário, nós todos admiramos, respeitamos e sabemos de tudo que você é capaz de apresentar hoje, principalmente numa área que você andou se dedicando bastante e eu acho que está fazendo uma diferença para o Brasil. Então, muito bem-vindo, obrigado. Queria só fazer uma retificação. E aí, ô Mazano, isso não se dirige a você não, ouviu, Mazano? Isso aos outros. Mas a gente, assim como as coisas já acontecem, não é só por causa. Às vezes é por apesar de. Então, eu diria, nesse caso, apesar de alguns ou outros companheiros de camarote que você teve, você sobreviveu. Então, faça a palavra agora ao Guilherme, que fará, dará continuidade. Está sem som, Guilherme. caro albinante Ilkis, boa noite. O nosso convidado de hoje, o albinante de esquadra Ilkis Barbosa Jr., ex-comandante da Marinha, acompanha um grupo de personagens e unidades em foco há bastante tempo. É parte da turma da Escola Naval dos seus fundadores, dos fundadores do personalidade em foco, sendo guarda marinha de 1976. Em 48 anos de carreira na Marinha do Brasil, alcançou cerca de 1.200 dias de mar, 7.000 dias de mar de embarque e exerceu 15 cargos de comando e direção. Foi comandante da Marinha entre 2019 e 2021, assessor da presidência da Transpetro de 2021 a 2023 e atualmente é o coordenador de desenvolvimento de negócios e relações institucionais do Cluster Tecnológico Naval. Com a palavra, o albinante Ilkis. Boa noite, muito obrigado pela gentileza da hospitalidade, bem-vindo a bordo. A amizade que nós temos da Escola Naval de 1973, ela transcende até porque mesmo nos períodos de Escola Naval, nós passamos a conhecer chefes navais de Letos, o albinante Moraneto, o albinante Guerra, o albinante Max e também da diplomacia, o nosso embaixador Rubens Barbosa, da política, a senadora Anamélia, do esporte, o LAS, os empresários, como é o Paulo agora, um líder empresarial importante. Evidentemente que a turma, o Camarote, o Zótolo, o Manzano, o Mari e eu, não tivemos o privilégio de ter o Raposo por perto, mas ajudou bastante a distância. Com certeza, a criatividade do Zótolo, a Escola Naval colaborou muito, até porque ele sempre foi o que é hoje, dessa maneira, só que agora ele está um pouco mais irreverente, mas ele era mais contido, agora ele era um pouco mais contido, mas é porque a mãe dele está um pouco longe, distante, pelo menos fisicamente, porque ela apertava muito ele por causa disso, mas não tem problema. Eu vou pedir o meu amigo aqui, o Rafa Manzano, para compartilhar a apresentação, saudando então a todos e agradecendo a sua oportunidade de apresentar o Cluster, que eu considero um tema importante para que o personagem da análise em foco conheça. A doutora Carmen, também direta amiga e uma orientadora na área jurídica, esteve conosco em algumas oportunidades, eu mencionei que o pessoal da análise em foco fez parte e faz parte de uma série de iniciativas de fortalecimento da maternidade marítima. Então, esse é o enfoque principal. Eu dividi esse sumário, apesar de extenso, eu vou muito rápido algumas passagens, o diagnóstico do porquê a criação do Cluster, definições importantes, em seguida aparece, eu vou comentar algumas retrospectivas e atualidades e em seguida desafios e oportunidades. Nós estamos aqui enquadrando a apresentação e finalizo, evidentemente, com considerações finais. Bom, o diagnóstico avançando é o seguinte, quando nós assumimos a chefe de Estado do Mão da Armada, já era uma impressão que nós tínhamos desde a DPC, principalmente, era necessário nós entendermos o que era a comunidade marítima. Então, na DPC, que eu recebi do almirante Léo Ferreira, nós começamos a estudar esse tema mentalidade marítima. O que significa isso? Pode passar. Então, quando nós chegamos a chefe de Estado do Mão da Armada, então, de DPC até chefe de Estado do Mão da Armada, nós tivemos a oportunidade de ir aprimorando esse entendimento, pelo menos do ponto de vista pessoal. E no Estado do Mão da Armada, nós decidimos contratar o SEBRAP para fazer um mapeamento dos stakeholders estratégicos e canais eficientes para a sensibilização da agenda para o mar. Ou seja, do ponto de vista científico, nós queríamos saber o que era necessário para intensificar a interlocução. Então, o que era necessário para identificar o que estava acontecendo? Esse mapeamento foi feito a partir de áreas de interesse indicadas pela FEMAR. Por favor. Essas áreas são essas que estão indicadas. Pesca e agricultura, bioteologia marinha, energia renovável no mar, transporte marítimo, mineração, exploração de recursos marinhos não vivos. Observem que pautado principalmente na área econômica, na economia, porque do ponto de vista da assessoria parlamentar, a marinha é forte, do ponto de vista das relações institucionais, a marinha é forte, do ponto de vista da economia, é que nós temos algumas, na visão desse, vamos observar, algumas dificuldades. No slide seguinte, nós constatamos que 46% do total dos entrevistados tinham pouco ou nenhum conhecimento sobre potencialidades do mar. O mercado, atividade de mercado, 67% não sabiam o que se tratava. A sociedade civil, já um pouco melhor, 37%, o governo, 43%. Esse é um ponto que me chamou a atenção na época, 43% do governo não sabia o que significava as potencialidades do mar. E o governo, por óbvio, é um moto propulsor desse assunto mentalidade marítima. no slide seguinte, mostra esse círculo vermelho, como nós somos desconexos na comunidade marítima. Em pontos em amarelo, é a sociedade civil, ou seja, ela está afastada de todos os pontos que conectam o poder marítimo, no caso, o transporte marítimo. O que é uma característica muito importante de comunidade marítima, ela é desunida. São segmentos e que, em algumas oportunidades, tem lutas fatricidas que destroem a energia do conjunto. É diferente, por exemplo, do agronegócio. As imagens do agronegócio são quase pinturas de Monet, Rembrandt, é tudo maravilhoso. 350 bilhões de reais de investimento realmente ajuda bastante, não sou contra o agronegócio. Estou dizendo a diferença, a dificuldade de conexão interna que tem desdobramento externo. No slide seguinte, é uma síntese. Para a implementação de qualquer política ou projeto que se sustente e tem escala, é necessário o estímulo da incorporação dos atores de mercado na rede. Ou seja, é necessário fazer uma sinergia. Essa sinergia eu aprendi com o Jacob Paz da Academia de Brasil e Ciências. Ele disse assim, quando se juntam os cientistas, nós temos uma turbulência. Esse nome turbulência significa que um conhecimento somado a outro em áreas distintas surge um fenômeno que um mais um não é igual a dois. pode dar três, quatro nessa área. A quase totalidade de atores de mercado hoje está isolado em possível posição periférica na rede. Ou seja, a recomendação era aproximar esses atores da sociedade civil e do poder público de forma que temos um atalho para estimular as parcerias de maneira mais assertiva. Essa expressão, parcerias de maneira mais assertiva, é um dos fundamentos do cluster. por favor. Então, visualizando tudo isso, nós ainda tínhamos a situação de uma identificação de que estava a economia azul, que o tráfego marítimo vai triplicar até 2050, que a população vai crescer até 2 milhões, 45,4% da população mundial vive a menos de 150 km da costa. Todo esse conjunto de informações vem da década dos oceanos, aqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que determina uma orientação de proteção dos oceanos, mas mais ainda do que isso, o seu uso sustentável. Então, esse conjunto de orientações determinaram ou recomendaram uma série de iniciativas. O personalidade de desenfoco foi uma delas com o apoio dos órgãos. Nós conseguimos, de alguma maneira, vincular essas atividades marítimas num grande objetivo que era esse, e os outros sabem disso, nós estávamos, naquela época, conversando sobre esse tema. E o outro foi o planejamento estratégico da marinha. Nós transformamos ele em ostensivo e com participação da sociedade civil, de civis, cientistas especialmente. E, na própria introdução do PEM, que pode ser acessado pela internet, tem esse agradecimento, que é essa visibilidade para começar a tentar ajudar todo um processo que vem, basicamente, do almirante Guimarães Carvalho, vamos dizer assim, que consegue sintetizar na inspeção Amazônia Azul os trabalhos que vêm sendo feitos depois pelo almirante Moura Neto, pelo almirante Léo Ferreira, pelo almirante Ilks, pelo almirante Garnier e agora é o almirante Olsen. Essa inspeção Amazônia Azul foi muito feliz porque ela conseguiu englobar todas as atividades que vêm sendo feitas. Então, nós colocamos no PEM, sob responsabilidade da Diretoria de Geonavigação, a Ação Estratégica Naval Desenvolvimento Nº 1, contribuir com os órgãos governamentais, criando clusters marítimos, estimulando a materialização da Política Marítima Nacional por meio da interação com ministérios, autarquias, etc. Então, essa Política Marítima Nacional foi terminada agora na administração do Almirante Olsen e está à disposição para análise na Casa Civil. Foi um processo que veio passando pelo Almirante Ivo, que se chama de Carnier e Almirante Olsen. Isso é importante para mostrar a continuidade. E, no ambiente seguinte, com evidência decorrente disso, foi a criação do próprio cluster, que foi criado no dia 13 de novembro de 2019 a partir da assunção do Almirante Edésio, porque o Almirante Clarangeira pediu para ir para outra missão, o Almirante Edésio assumiu e nós conversamos e ele trouxe também uma visão muito importante, o Edésio foi fundamental nesse processo, porque ele trouxe uma visão econômica. Ele conhece bastante dessa área, matemática financeira, cálculos autoriais, então, foi catálogo da OTAN e ele trouxe, então, essa possibilidade de se criar o cluster. Ele foi criado no âmbito da Fijan e aqui eu quero destacar o nome de um empresário que ajudou muito, mas muito mesmo, o doutor Casimoroni, dono da Condor, que aí está ao centro. Então, nós temos a Nuclep, a Amazú, eu vi, acho que a Almirante Newton entrou aí, a Amazú é fundadora e a Nuclep também é fundadora junto com a Condor, que é a armamento não letal, mas uma das maiores empresas de armamento não letal do mundo. O Almirante Edésio está em viagem neste momento, ele está vindo de Itajaí, onde foi receber a frente parlamentar e de defesa da indústria naval. Bom, em seguida, nós temos o que é um cluster, uma definição. É um termo em inglês que significa aglomerar ou aglomeração e pode ser aplicado em vários contextos. Dando sequência aí quando eu li num dicionário o que significava isso, uma aglomeração de computadores faz uma sinergia superior a soma deles individualmente. Outro nome que a gente pode usar é essa arranjos produtivos locais, aglomerações de empresas que desenvolvem atividades semelhantes e se articulam para desenvolver uma atuação baseada na cooperação e interação entre si entre entidades locais, como governo, associações empresariais e instituições de crédito. Basicamente, a triple série, governo, academia e empresa. O melhor exemplo que nós temos na história do Brasil de cluster por arranjo produtivo local é a escola de sagres, a denominada escola de sagres. É uma atriz política estratégica muito importante. Tínhamos o governo, o governo que era a família real, orientando as grandes navegações, aquele empreendimento comercial de guerra, empreendedores, engenheiros, cartógrafos, cientistas, vela latina, marinheiros. Esse somatório permitiu que Portugal se transformasse em uma potência. Então, o cluster é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos ou político-quatidados. Ele é uma instituição do ambiente privado que promove o ambiente de negócios. Está conosco aqui também o diretor-presidente do cluster, dominante da Silva, apesar da pandemia que foi realmente foi criada em novembro de 2019, março de 2020 começa a pandemia, ele foi, mais melhor dizendo, novembro de 2020, março de 2020, ele foi, apesar desse ambiente hostil, o cluster chegou numa quantidade bastante significativa de participantes. Nós estamos falando de cerca de 90 empresas de porte variado, Nokia, Leonardo, IBP, como instituição, Fundação Getúlio Vargas, também está conosco o professor Sérgio, a doutora Lorena da Fundação Getúlio Vargas. Enfim, é um macroambiente que envolve empresas pequenas, médias e grandes, representantes de multinacionais brasileiras ou multinacionais estrangeiras, como, por exemplo, o IBP tem por trás a Shell, a Total, a Equinor, então, são 90 empresas, cerca de 90 e 20, cerca de 20 instituições, que dá uma ordem, assim, de faturamento, 3,5 bilhões de reais. É uma força muito grande que nós estamos trabalhando, numa estrutura bastante enxuta, é o Almirante da Silva e o Almirante Hilks, a gente fala que tem sete pessoas trabalhando, o Almirante Walter, Lucas da Silva, são três pessoas, e o Almirante Hilks Barbosa são duas pessoas. Então, são cinco pessoas atuando com apoio dos fundadores. O Nilton ajuda lá na Roma Azul com o oficial, que é o... o comandante Lessa, e também temos, às vezes, o Chorraschewski e o Medeiros da Ingeprom. Mas é ajuda porque eles são fundadores. Então, voltando, uma explicação melhor, essa é a estrutura organizacional, nós temos um Conselho de Administração, cujo presidente é o doutor Cazerani, o empresário, temos o Conselho Fiscal, cuja presidência é o Almirante Brasil, a Assembleia Geral, a diretoria executiva, onde está o Almirante da Silva, os comitês técnicos, o Conselho Construtivo, eu sou diretamente vinculado ao Conselho de Administração. Seguinte, o Conselho Construtivo Científico e Estratégico é constituído nessa dimensão, o Fundação de Getúlio Vargas é o presidente desse Conselho e, como vice-presidente, a Academia Brasileira de Ciências. Com essa participação, a FEMAR, a COP, já recebemos o SEMBRA como Conselho Construtivo Científico Estratégico muito importante, que é onde está o Almirante Morané. Em seguida, o Conselho Construtivo Empresarial, a BAC, a BEAM, a BIMAC, a BIND, para nos orientar, a presidência está com o IBP e a vice-presidência com o CINAVAL, que é o sindicato dos estaleiros do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Os documentos estruturantes já foram feitos, o plano estratégico, o plano de desenvolvimento do negócio, o plano de marketing, o plano de normas de compliance e política de proteção e transparência de dados. Esses planos, nós vamos ver, o plano estratégico está em revisão e eu vou explicar porquê mais adiante, por favor. Esses são alguns exemplos de participantes, o escritório Kincaid, a Vacila, a DTA Engenharia, que está fazendo a dragagem do Baís de Guanabara, o escritório do Dr. Valdir, o Leonardo, a Genova, a ATEC, a CMA, lá da Dra. Fabiana, a OMS e o Degar, enfim, a Rousseless, que é a Rousseless e a OMS na área de guerra cibernética. Então, esse é só um pequeno exemplo que eu tive para mostrar aos senhores. O importante, já entrando no capítulo seguinte, no item seguinte, é uma breve síntese de Oceano Política que tem as quatro grandes vertentes da Amazônia Azul, Sobreira Nacional, a vertente econômica, preservação ambiental e CTI. A diferença do Oceano Político e do Geopolítico, uma palavra bem simples, é que a visibilidade, o horizonte, melhor dizendo, do Oceano Político é a vizinhança na Índia, na China, do outro lado do planeta. O Geopolítico, então, ele se raciocina muito mais com o pivô central da Europa, que quem domina a área da Crimeia domina o mundo. Não, o Oceano Político é o ambiente como um todo, o planeta com os oceanos. O melhor exemplo é esse aqui, que nós estamos vendo historicamente. Dos Fenícios à China e Estados Unidos, todos esses aí que predominaram no mundo foram países marítimos. Gregos, na Batalha de Salamira impede a Pérsia de prosseguir, até hoje a Grécia é um farol sinalizador da civilização ocidental, o Império Romano dominando o Mediterrâneo, Portugal com Sagres, Reino Unido na Batalha de Trafalgar, para não dizer a Batalha da Inversiva Armada um pouco antes, o Almirante Marranco dos Estados Unidos e a China agora, segundo o rei Dálio, é a primeira oportunidade na história da humanidade que duas potências marítimas estão entrando em confrontação. Evidentemente que os Estados Unidos ainda estão à frente, mas, segundo o rei Dálio, a percentual de probabilidade de confronto militar vem crescendo. Ainda não está na fase de, vamos dizer assim, de paridade, mas essa distância vem diminuindo. de quando surgem essas situações ocorrem tumulências geopolíticas no mundo, assim foi na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na passagem dos Estados Unidos e Inglaterra ou Inglaterra e Holanda anteriormente. Bom, esse é o melhor exemplo de classe de arranjo produtivo. Portugal, um país que não tinha condições de expansão para o leste, para o norte, para o sul ou o sudeste, ele simplesmente, para o sudoeste, ele conseguiu dimensões continentais para o seu império. Brasil, Angola, Moçambique, enfim, um império gigantesco a partir de uma matriz política, estratégica, econômica que surtiu efeito, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a ideia central do cluster. Isso é importante, essa matriz, num ambiente em que todos devem ganhar. Não pode haver perda. e o cluster não tem interesse em brilhar. Quem tem que brilhar são as empresas do cluster. Elas têm que ter bons negócios entre si, elas recebem assessoria técnica e aí entra muito forte o peso da credibilidade do cluster. Entramos agora em retrospectiva e atualidades. Quais foram as atividades que vêm sendo desenvolvidas? Primeiro seminário internacional em 2019. Vai ser uma passagem um pouco rápida agora. Um grupo de trabalho sobre reciclagem e vacações em 2021. Vejam bem, em 2021, o cluster já estava trabalhando no que se refere à reciclagem e desmantelamento, o que está na pauta hoje. Todos esses documentos foram entregues a autoridades e vêm orientando, como vamos ver mais adiante, projetos de lei que já estão na Câmara no Congresso Nacional para que isso realmente se disponha. Num ambiente do Rio de Janeiro, já temos uma lei que, através da deputada estadual Célia Jordão, que é considerada até a madrinha do cluster, essa lei está aí já estabelecida em 26 de maio de 2021 e dispõe sobre essas atividades, ou seja, o cluster participando ativamente das atividades marítimas do ponto de vista econômico. Essa lei também é uma política estadual de incentivos às atividades econômicas ligadas ao mar e toda uma definição de respaldar, orientar uma política de Estado para o Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, foi criada uma Secretaria de Desenvolvimento de Economia e Energia em Relações Internacionais. Essa secretaria foi desmembrada em duas partes. Inicialmente, nós falávamos muito com o deputado Vinícius Farah, mas, com essa criação da Secretaria de Energia e Economia do Mar, foi passada para o deputado Hugo Leal e nós damos toda a estrutura de apoio técnico que for necessária para que essa secretaria, do ponto de vista da economia do mar, tenha o brilho necessário devido à importância que é para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Até o ponto de vista da criação dessa Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, cujo titular é o oficial da Marinha da Reserva. Ela está vinculada à secretaria e é responsável de elaborar todas essas políticas públicas ligadas à economia do mar. Nós temos interações bastante constantes. O Closy também participa como um representante junto com a LERJ, com a Firjan, a Sebraefe, a Comércio, o ERJ, essas instituições que estão aí indicadas, participando das atuações da CEDEMAR. Recentemente, tivemos uma reunião na Escola Superior de Guerra com toda a comunidade marítima do Estado do Rio de Janeiro. Toda ela interagindo, pesca, lazer, vela, limpeza do trabalho de Guanabara, essas atividades todas que estão sendo feitas pela capitania. Nós estamos fazendo força para isso acontecer. Também foi feito o grupo de trabalho de reparação naval. Aí é um ponto importante, existe sempre a mística, temos que construir navios. só que a indústria naval não é só construir navios. Tem que fazer manutenção, reparo, desmantelamento e a construção de navios. A Petrobras e a Marinha não conseguem bancar toda a indústria naval. Por mais que se queira, existem limitações financeiras e também de necessidade. Esse é um ponto importante que induz à diversificação. Se nós conseguimos pegar 10% dos navios que navegam na nossa área e fizesse uma reparação ou manutenção no Brasil, a indústria naval do Brasil estaria muito mais pujante. Esse foco, esse problema só na construção naval é, a meu modo de ver, um erro grave. Por favor. Mais seminários, esse foi um no Brasil, só de com brasileiros, que esse foi o primeiro em maio, em seguida esse de Economia Azul internacional, com todos esses participantes embaixo aí indicados. Esse do internacional, ele foi, mais ou menos, quatro fusos horários. O Lars participou desse. O Lars foi um representante desse participante aí, foi brilhante, ele atuou na área ambiental. E nós procuramos todas essas abaracadas, tudo o que está indicado. Fizemos o webinar, está aí em 2022. Pode ir em frente. Em 2023, com as participações todas que estão indicadas, a doutora Fabiana, estou vendo ela aqui, doutora Fabiana, por favor. e no dia 27 de janeiro desse ano, nós entregamos ao comandante da Marinha, representado pelo Almirante Arruda, os anais desse seminário internacional. Toda a documentação, com as ações estratégicas propostas, para fortalecer esse ambiente. Decorrente de toda a estrutura. Aí vocês podem ver o subsecretário de Energia, o Daniel Della Marcia, o ministro Márcio Fortes, na Fijan, foi na sede da Fijan. Aliás, a Fijan, uma parceira muito importante, muito importante mesmo para essa atividade. Em seguida, nós temos aí o GT da retomada da indústria naval, fizemos um GT gigantesco, com a participação de representantes de diversos segmentos. A coordenação ficou a cargo da instituição naval, mas, na verdade, a estruturação toda dela foi feita com o apoio da Marinha, da Ingeprom, e nós participando diretamente comandante da Silva, comandante Chorrashevski. E esse documento, pode seguir, por favor, foi entregue ao vice-presidente da República no dia 24 de abril de 2023. Aí está o alminente Vásquez, representando o comandante da Marinha, que estava em tratamento nesse dia, está o vice-presidente da República, à sua direita, o presidente do Sinaval, o Oriolvaldo Rocha, à esquerda, a deputada Célia Jordão, o André Ciciano, que é o secretário de Relações Institucionais, o general Tomás, nesse momento, está representando o ministro da Defesa, que estava em viagem exterior, o alminente Edésio, e esse é a direita do André Ciciliano, que está, dois à direita do alminente Vásquez, é o doutor Cláudio Viveiros, do Sinaval. Então, isso que nós fizemos uma apresentação de duas horas para o vice-presidente da República, com toda a estrutura proposta. A retomada do Sinaval é de A a Z, é uma escola de sagres, não é só construir, tem capacitação, tem a parte jurídica, tem a parte de compliance, tem a parte de gerenciamento, tem a parte de gestão, é muita coisa. E foi tudo colocado nesses documentos aí. Bom, dando sequência, criação de classes de tecnologias navais no Brasil, nós temos várias atividades simultâneas, nós temos aí no Rio Grande do Norte, acima, já está bastante avançado, já foi criado, da Bahia, que está em proporção máxima, como nós sabemos, Salvador, a capital mundial da Amazônia Azul, e o Almirante Câmara está à frente disso lá para poder deslanchar o centro tecnológico em Santa Catarina, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. Recentemente, em Santa Catarina, o Almirante da Silva esteve por lá para ajudar nessa estruturação inicial. Bom, a retrospectiva, nós estamos apoiando também a frente parlamentar em defesa da indústria naval brasileira, que está nesse momento, deixa eu ver, já acabou a visita a Itajaí, visitou o nosso estaleiro lá, onde estão sendo muitas vagatas. Nós propusemos naquela retomada da indústria naval, que é necessária uma política de Estado, nós entregamos uma minuta, autorizada, evidentemente, pelo comandante da Marinha, uma minuta da política marítima nacional para ser usada como exemplo, e uma proposta de trabalharmos na política do movimento da indústria naval. Nós propusemos a criação de uma secretaria de economia do mar, a Casa Civil, e ao Ministério de Desenvolvimento de Comércio, Indústria e Serviços. É uma economia do mar que centralizasse porque é um ambiente muito complexo, cheio de atividades, que necessita uma coordenação, principalmente, ratificada porque veio do ambiente civil a necessidade de criar uma comissão de alto nível com frente de trabalho para começar, para fazermos frente às recomendações recentes da IMO com relação a combustível com redução de pegada de carbono. Temos tratados com a frente de apoio do parlamento em defesa da indústria naval brasileira. Nós tivemos governança bastante importante, gestão, complice, apoio técnico, questão de fomento e capacitação. Todos esses ordenamentos jurídicos que vocês estão vendo aí, Lei 9432, a BR do Mar, os PLs 1485, 4361 e 4362, eles versam sobre desmantelamento. O Vinícius Carvalho é o representante do 1485 e uma deputada 4361 e 4362, que agora acho que eles adoram o nome dela, ela também tem muita ajuda da doutora Ingrid, é uma advogada de Pernambuco, num escritório muito importante que é o Lógico Alvocante, e também da doutora Jennifer, do Kincaid, que ajudaram, e o doutor Dionísio, também do escritório do Valdir, que ajudaram muito na elaboração da justificativa, da estruturação do PR. Nós também estamos trabalhando com a questão de convenções de tratados internacionais, a inserção dessas convenções de tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro, nós estamos com quase 40 convenções atrasadas, e o Código Marístico Nacional, que é simplesmente 1850. Esse código nós temos que, é da época de Dom Pedro II, nós temos que atualizar. Já pedimos, já tivemos várias iniciativas, e recentemente, na verdade, hoje, eu pedi uma audiência ao Almirante Olsen, com a audiência do Almirante Borges, nós vamos levar advogados que estão tratando disso, tanto da USP como aqui do Rio de Janeiro. entregamos também, para a frente parlamentar, um cronograma de trabalho, uma proposta de cronograma de trabalho, na coluna da ordenada, o comandante Marcos Augusto me ajuda aí, na ordenada, é na vertical, onde estão todas as ações que devem ser implantadas, e também a superioridade, se é muito importante, etc., ou o tempo, curto, médio e longo prazo, tem várias articulações, e as considerações iniciais foram feitas pelo Almirante Edésio, com apoio da sua equipe, para mostrar para a frente, a magnitude do esforço tem que ser feito, não precisando depender exclusivamente da Petrobras para dar partida, não se pode começar construindo transatlântico, evidentemente, mas há como fazer isso, aliás, das dez primeiras economias do mundo, a única que não tem indústria naval é a brasileira, então, isso eu não gosto muito de ser o passo certo no batalhão errado. Continuando, nós fizemos também um trabalho junto ao BNDES, em apoio a uma solicitação do presidente Mercadante, um seminário que demorou um mês, ele foi dividido em duas partes principais, a primeira parte é uma interação marinha, BNDES e defesa, depois exército e defesa e BNDES, força aérea, defesa e BNDES, e depois defesa com BNDES e a base de saúde e defesa em todas elas. Em função das circunstâncias que nós estamos vendo no mundo, um análise de cenários prospectivos, temos situações de conflitos armados, o secretário-geral da ONU menciona a possibilidade de emprego de arma nuclear, eventos climáticos extremos, catástrofes da natureza afetando a segurança humana, segurança alimentar e nutricional, populações com problemas de fome na África e no Brasil, por exemplo, questões de pandemias e endemias, crimes cibernéticos, crimes ambientais que aconteceram no Brasil, por exemplo, e a dependência de suma estratégica. Esse conjunto, nós fizemos, então, esse seminário, que foi bastante extenso, com participação predominante de civis. E o sentimento que veio, principal, foi de urgência no tratamento de defesa, segurança e desenvolvimento nacional. Isso provocou uma série de providências que estão em curso. Bom, continuando agora, está chegando a parte do texto final, desafios e oportunidades. Um desafio, sem dúvida, é a polarização. Discussões inúteis que não levam a lugar nenhum e é um tema que gasta uma energia importante, centrado em pessoas que nós realmente temos que tratar do tema Brasil como um todo. A questão da governança, da gestão do compliance e a fundamental relevância de uma política de Estado. Porque, senão, teremos novamente o voo da galinha. Seria o quarto voo da galinha. Dois do antigoverno militar, um do governo do Partido dos Trabalhadores e agora seria novamente o outro voo da galinha se não houver realmente um processo de crescimento com a, por exemplo, a Noruega. Você foi com 7% de conteúdo local para chegar a 70%, mas demorou um tempo e tem toda uma estrutura. Um desafio, uma oportunidade é manter e ampliar a influência do poder marítimo e ampliar as relações institucionais. Ah, volta, por favor. Esse slide à direita, eu participei do dia 21 de um evento na Agência Nacional de Transporte Terrestre, mas, na verdade, protocionado pelo Instituto BESC, de logística de Belo Horizonte. Foi muito importante o ambiente de transporte terrestre, a NTT, mas o tema era logística como um todo. E eu apontei a necessidade, por exemplo, das questões de combustível do futuro. Ampliar a interação financeira inter e extra cluster, consolidar o entendimento que o cluster não é um sindicato, ele não tem sindicato patronal, sindicato laboral, ele é mais uma associação de produção de negócios dos seus integrantes. Ampliar a influência da economia do mar e fortalecer a gestão do conhecimento e a capacitação. Por exemplo, o ambiente interno da marinha é um esforço que nós vamos começar a fazer e, conforme vamos ver mais adiante, também no ambiente civil. Esse é um slide que eu considero os mais importantes. É a questão da capacitação. Observem, à esquerda, nós temos 60 anos que a primeira onda de inovação tecnológica necessitou para ser implantada. Essa foi a época do poder da água, dos tésteis, do ferro. Em seguida, vem a segunda onda, o poder do vapor. Inicia também as ferrovias. Observem, que foi 55 anos para ser introduzida. depois nós tivemos a terceira onda, eletricidade, foi 50 anos. Depois, a quarta onda, petroquímica, eletrônica, aviação, 40 anos. Aí vem a digital, 30 anos. O que significa é que, a cada tempo que as ondas de inovação ocorrem, esse tempo de implantação, de absorção, de capacidade de absorção dos países vem reduzindo. Entretanto, o impacto da tecnologia na ordenada, viu Marcos Augusto, dessa vez eu acertei, na ordenada, é muito maior. O que significa o seguinte, em síntese, o Brasil tem chance, tem chance, só que não é mais o trem da Maria Fumaça passando. A gente pode pegar o vagão, correr do lado e escolher qual é o vagão. Agora passa o trem, bala, para na estação, abre a porta e currículo Vitae. Aí você põe o currículo Vitae e a porta está aberta. Se o currículo Vitae não for aprovado, fecha a porta. É muito rápido isso. Temos o hidrogênio verde, sim, mas qual é a estrutura que precisa para o hidrogênio verde? Quais são os restantes de segurança? Vamos usar a amônia, vamos usar o biodiesel, vamos usar o metanol, a vela, proporção nuclear, como é que será no ambiente de transporte marítimo? Como nós estamos, então, em capacitação? Não estamos bem. Não estamos bem. Esse instituto aí, Instituto for Management Development do Mundo, que é sediado em dois países, acho que é Singapura e Lausanne, na Suíça, ele fez três grandes blocos para analisar os países. O primeiro bloco é como é que nós investimos no desenvolvimento de talentos nacionais? Como é que é isso? Como é que esses países, os países fazem? Em seguida, como é que nós fazemos para atrair os talentos? Tanto os nacionais para ficarem aqui ou aqueles outros que moram fora, condições de trabalho, condições de vida, como é que é isso? E qual é a avaliação das capacidades e habilidades que esses talentos possuem? Lamentavelmente, em 65 países, nós estamos em 64. O que significa um desafio imenso do ponto de vista da capacitação? Associando aquele outro gráfico, eu quero só lembrar da velocidade que nós estamos falando. Para isso, nós estamos aí trabalhando com a FEMAR, com a Fundação Joutinho Vargas também, em paralelo, aprimorar a capacitação de CEO, CFO, CTO, todos esses CF, etc., que nós temos, que conduzem a área da economia azul. Por exemplo, o gerenciamento de projetos complexos, com o PMBOK, para que transferir para a comunidade, como é que se deve fazer um projeto complexo dessa magnitude. Isso é muito importante numa dinâmica que nós estamos vivenciando. Nós vamos fazer esse curso em 2024, logo nos primeiros meses. É um projeto piloto, e daí deslobrem outros que a FGV também está fazendo, e vai ser muito bom para todos. Por favor. Estamos chegando ao final. Esse é um exemplo importante que nós temos do êxodo cluster. Nós temos uma cooperação técnica do Homem Antipetrone, o DGNUC. Nós temos o Homem Antipetrone, o G10 assinando um acordo de cooperação para o navio patrulha BR de 500 soneladas. Importante lembrar que esse navio patrulha é todo projeto brasileiro, não precisa pagar roda para ninguém. Esse, o PROSUB, o programa da Cita Mandaré, O Polar e o Navio Patrulha, tanto o atual como o que vem por aí, eles têm um conteúdo local bastante importante porque a nossa indústria acompanha desde o início esses projetos. E aí eles vão identificando as suas capacidades. E, além da construção, tem a manutenção e o ciclo de vida. Isso dá uma perspectiva em escala que vem ajudando. Mas a Engepron, o Homem Antipetrone, não ficou satisfeito com isso e criou ainda a Câmara de Nacionalização, ou seja, para potencializar mais ainda essa inserção da indústria brasileira, ou melhor, da Base Industrial e Defesa. Esse logomarca aí à esquerda, a rede de governança, à direita, a rede de governança do Brasil, é porque a Engepron é costumeiramente em primeiro lugar em gestão, em governança, em avaliações pelo governo federal nas empresas independentes. Realmente, e não é de hoje, mas agora acentuado pelos programas que ela está conduzindo. Só aí na frente nós temos três, da Mandaré, Polar e Navio Patrulha. Esses dois planos à direita e à esquerda, se nós formos olhar, um é da terra do Lásia, da Dinamarca, e outro é norte-americano. Todos eles contemplam, por exemplo, a indústria naval, a construção de navio mercante, navio de guerra, fragatas, rebocadores, é um conjunto. Não é feito só navio de guerra, só navio mercante. A indústria naval faz parte do pacote. Esse, então, o norte-americano, esse é inglês, desculpe, eles colocaram o que está escrito aí. Somente construindo navios é que nós nos tornaremos novamente construidores de bons navios. Então, a UK está com a política de retomada da indústria naval. O mesmo já faz a China, os Estados Unidos, a Grécia, a Índia, a Turquia, a Singapura, o União Europeia. Isso não quer dizer que não temos que ter indicadores, controle interno, TCU, AGU. Como é que a Marinha consegue fazer esses navios no Brasil, com circunstâncias que é acompanhada pelos órgãos de controle, e outros não conseguem? Aí é um desafio que tem que ser enfrentado. Essa é a fotografia que eu já mostrei em outro ângulo. E, chegando ao final, é importante que nós entendamos no Brasil a conjuntura da política interna e também a externa em cenários. Infelizmente, e eu rezo todo o dia para estar errado, o ambiente que se aproxima, o barômetro, às vezes, está caindo de forma contínua. É a guerra da Ucrânia, é a pandemia, é Israel, é o Hamas, e 23 golpes de Estado na África. Costa Oeste da África é uma área de relevância para o Brasil. A presença crescente de potências extra-regionais, a nossa relevância, mais do que relevante, à zona de paz e cooperação do Atlântico Sul tem que ser implementada ao máximo possível para que nós possamos manter esse Atlântico Sul da melhor forma possível. A interrupção de cadeias logísticas, quem está construindo um navio, como a Marinha está, sabe o que significa a fábrica de motores da Ucrânia deixar de existir. E aí, como é que nós fazemos para dar continuidade à obra? Isso está acontecendo em todas as áreas. Aí desdobra a relevância do conteúdo local, a Câmara de Nacionalização, a capacitação, e existem projetos prontos para dar partida. Não precisamos ficar esperando projetos a serem elaborados para depois da partida. Evidentemente, o projeto básico, depois tem que ter o projeto detalhado, é uma área que não tem como correr além dos fatos. Não dará certo. Destaca aí a governança, gestão e compliance e uma necessidade de comunicação social. A área de indústria naval está associada a tristezas muito profundas com a Lava Jato. Agora, ficarmos remoendo essa tristeza para a eternidade também não dá. Temos que, bola para frente, e é importante o Sinaval, sim, é importante, mas a comunicação social com fatos concretos em credibilidade é mais do que relevante. Então, nós também propusemos recentemente a necessidade de um plano de comunicação para o Sinaval. Muito bem, onde nós estamos? Nós temos uma sede num prédio em São Cristóvão, espetacular, tem auditório, sala de reunião, internet, restaurante, estacionamento, muito bom, muito bom mesmo. Lá que nós fazemos alguns eventos importantes, especialmente aqueles que são conduzidos pelo menos da Silva. O Cluster by Cluster, por exemplo, é um dia que as empresas se reúnem para ver a oportunidade de negócio. E isso está cada vez mais pegando impulso. Nós, recentemente, recebemos uma outra oferta e aceitamos de salas na Fundação Getúlio Vargas. Nós vamos para lá a partir de janeiro, nesse prédio da esquerda, o prédio mais antigo, do prédio da esquerda. Vamos estar lá, muito próximo do Instituto, que é o terceiro gente-tanque do mundo, fazendo força para que realmente deslanche o Cluster. Até porque nós sabemos, nós somos passageiros, nesse momento, podemos daqui a pouco deixar passar a bola para o próximo. Nós estamos em curso em um grupo de trabalho com a Fundação Getúlio Vargas pilotando. Vamos fazer uma revisão do plano estratégico, simplesmente porque o plano estratégico teve êxito, tanto é que o governo da Silva tem todos os méritos disso. Alcançamos esse número de empresas bastante grande, mas foi criado em um ambiente de ineditismo. Nós não sabemos o que era exatamente um cluster. Hoje nós já sabemos e ainda enfrentamos a pandemia. Essa revisão está intensificando pontos importantes que serão aprimorados. As ações polícias, estratégicas, econômicas, ambientais e sociais. Os indicadores estão sendo revistos e nós temos apoio do EMA porque nós estamos contactando vários clusters do mundo inteiro para trazer informações para que nós possamos trabalhar. Por exemplo, na área de fomento, em breve teremos notícia para dar para todos que trabalham conosco. Senhores e senhoras, o mais importante é isso aí. A economia do mar é ambiente de quase 4 trilhões de dólares, ele é central para a questão do equilíbrio ambiental do planeta, só que ele é um ambiente muito complexo e de elevada competitividade. Ela é o centro da gravidade da economia mundial. Quem queiram, quem não queiram. É por lá que passa tudo. 90% da economia mundial passa pela economia do mar. E nós não podemos nos afastar dessa realidade. Às vezes, dimensões importantes do problema ambiental da Amazônia, e ele é muito importante, sem dúvida, mas não é o Rio Capiberibe e o Beberibe que formam o Oceano Atlântico. Quem está comandando hoje é a Laninha e é o Ninho. Essa situação toda, segundo diz o cientista, é porque houve realmente um aquecimento inesperado, vamos dizer assim, do oceano. E isso é muito vapor na atmosfera, é muita energia. E aí acontece o que parece está sendo acompanhado. para finalizar, temos aí o nosso indicativo, se vocês quiserem saber mais sobre o cluster, todas as informações com mais detalhes estão lá, e vou passar um vídeo para mostrar para vocês o que significa o que está por aí. vocês estão ouvindo aí, não? Não está ouvindo. Breves momentos, vou fechar aqui. Não. This is the world's largest automated container terminal, also hailed as the pioneer of intelligent unmanned ports worldwide. A colossal feat engineered by China with a staggering investment of $70 billion. Brace yourselves for the mind-boggling spectacle of the Shanghai Yangshan Deepwater Port, aptly nicknamed the Devil's Dock. Behold, it boasts not just 30 berths accommodating behemoth cargo ships, but also an annual throughput surpassing a staggering 47.3 million standard containers, outshining the combined throughput of all ports in the United States. But that's not all. The entire port operates on the cutting-edge prowess of 5G technology, enabling feats like unmanned navigation, path optimization, and automated obstacle avoidance. Every autonomous guiding vehicle prowling the port is equipped with high-capacity lithium batteries, ensuring a relentless eight-hour operation on a single charge. But here's the kicker. These intelligent beasts come with self-diagnostic capabilities and real-time battery monitoring, ensuring that cargo remains on the move without any hiccups or unforeseen bottlenecks. It's a mesmerizing sight, a meticulously choreographed performance where not a soul is in sight. The whole operation appears to be under the spell of enchantment, an intricate symphony of containers being loaded, unloaded, and seamlessly transferred, all orchestrated by fully automated intelligent machinery. It's like a marvel straight out of a futuristic blockbuster. From dusk till dawn, 365 days a year, the port operates with unwavering efficiency, resembling a relentless magical force at play. And the cherry on top? This powerhouse's operational prowess has secured its position as the world's top performer for a solid decade. It's undeniable that China's prowess in intelligent technology has emerged as the vanguard force propelling global industrial development. Get ready to be amazed and give a standing ovation to the incredible technological prowess of China. Muito bem. Era isso que eu tinha para apontar. Eu agradeço muito a atenção. Realmente, é muito estimulante, motivador, esse ambiente. primeiro que nós temos recebido sempre com muita fidalguia, com muita atenção, os apoios que vêm do Sindarma, Beam, BAC, Contimaf, dos próprios Sinaval, e ambientes de direita e esquerda, não existe aqui partidarização. Realmente, existe uma conscientização crescente da relevância desse tema de economia do mar. Estou à disposição, Almirante Guilherme. muito obrigado. Eu fiquei particularmente interessado, me surpreendeu, quando falou logo do gerenciamento de stakeholders, que isso não é um assunto que a gente costuma apresentar nesses projetos, mas é uma área de extrema sensibilidade, ou seja, gerenciar aqueles que podem ajudar e podem atrapalhar. Aí, nesse caso, eu fiquei pensando nos desafios de um programa grande como esse, quanto ao gerenciamento dos stakeholders. Por exemplo, a área ambiental no governo, já conseguiram entender que a economia azul, por exemplo, ela tem uma concepção multidisciplinar e ela é parceira na área ambiental, porque a conscientização ambiental é lá um dos pontos de maior importância na área da economia azul. Essa é uma área bastante importante e, a partir do momento que se percebe que se quer preservar o ambiente, nós percebemos sempre uma mudança de posicionamento. Quando se percebe que a intenção é preservar, o posicionamento muda, porque, às vezes, a retórica, a narrativa, ela destrói qualquer tipo de possibilidade de aproximação. E, nesse particular, a marinha tem um passivo, melhor dizer, um ativo muito importante pela sua credibilidade. Ela sempre se esforça no sentido. Não quer dizer que não cometa erros, pode cometer, mas se percebe que ela se esforça. E as empresas, hoje em dia, pelas questões de ESG, pelas questões de acompanhamento ambiental, eu estive, por exemplo, todo o tempo na Transpeto, a proporção ambiental é muito grande, muito grande. Existem desafios que aí ultrapassam um pouco a questão ambiental e entra muito no terreno da política por aproveitamento, por aproveitamento de situações, bandeiras que são apanhadas simplesmente para promoções ou uma autopromoção pessoal. Não é uma preocupação esse fato com o meio ambiente. Eu chamo a questão, por exemplo, da margem equatorial. Esse é um posicionamento que nós fizemos a favor, evidentemente, daquele uso, daquele recurso, do que está lá disponível, pela crença, e aí falei bem claramente que nós temos que a Petrobras e qualquer empresa que trabalha conosco sobre a supervisão da Autoridade Marítima têm condições de fazer essa exploração, sim. Nós não temos histórico de desastre desse tipo. O que aconteceu em 2019? Foi uma agressão. Foi uma agressão que não foi nem informada que a agressão ia ocorrer. Mesmo assim, nós reagimos há tempo e conseguimos minimizar e continuamos trabalhando para a minimização daquele problema. Outro evento foi aquela colisão do coreano saindo do Maranhão. Aqui nós tiramos 5 mil toneladas de óleo e quase 200 mil toneladas de manganês sem contaminação. Então, essa atmosfera, o IBAMA participou conosco em seminário. O IBAMA participou conosco em eventos de webmar. Então, isso significa que vale aquela máxima. Há que se conversar, há que se ir trabalhando para minimizar essas dificuldades. Mas é um desafio, sem dúvida, mundial. Obrigado. Isso aí é um problema. Como é que você vai desenvolver, por exemplo, turismo com aqueles mau cheiro ali de quando vem o galeão pela linha vermelha? É uma coisa terrível isso. Agora, eu queria passar a palavra para a doutora Carmen Pimenta, para a Carmen fazer a sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. a Almirante Ilkis, vou repetir o que já foi dito, mas a gratidão pela sua explicação, sua paixão pelo cluster é contagiante e sempre bom ouvi-lo falar sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu sei que o cluster tecnológico é interessado direto no planejamento espacial marinho. O PEM, aquele que organiza as atividades no mar. Então, ainda que esse seja um movimento do Brasil seja incentivado pelo compromisso assumido na ONU, sabemos da importância dessa organização para o melhor aproveitamento e proteção da nossa Amazônia Azul. Porém, pesquisando sobre esse assunto, eu fiquei curiosa pelo seguinte, o Estado do Rio de Janeiro com tantas atividades offshore já em curso e em vias de serem colocadas em prática também, não seria o Estado mais indicado para usufruir desse início de planejamento? Então, não obstante, me perdoem os representantes das outras regiões, dos outros estados, nós temos aqui no Rio de Janeiro o pré-sal e todas as outras atividades que acontecem no mar aqui próximo ao Rio de Janeiro. Então, não seria o Estado do Rio de Janeiro o mais indicado para se iniciar o planejamento espacial marinho? Nós sabemos que ele está começando pelo Sul, com patrocínio do BNDES. Obrigada. Essa pergunta é excelente, aliás, como todas as que a senhora faz, o que eu posso dizer é que a escolha pelo Sul teve uma vertente também de suposta decisão pautada na elevação do Rio Grande. essa foi um somatório de esforços para que nós já estivéssemos cada vez melhor acompanhado aquela região e também pela proximidade de outros países para reduzir a possibilidade de interferências mútuas. essa foi um dos motivos centrais que me lembro que foram tomados a época para que isso não desceu pelo Sul. Mas o Sudeste, eu sei, já vem a caminho, já está em elaboração, já está sendo, havendo tratativas do Almirante Jax, na verdade, eu posso falar, no seminário, na abertura do seminário, o presidente Mercadante mencionou a possibilidade de lançar o BNDES azul, tem o BNDES verde, que são apoios de ambiente terrestre, e ele está trabalhando, eu sei que estão trabalhando nisso lá, no BNDES azul, provavelmente final de janeiro, isso é uma, está sendo analisado naquele ambiente. É uma notícia muito boa, e entra o planejamento espacial, principalmente também outra área que é muito, muitas previsões de atuações é no Nordeste, principalmente a eólica, pesca de atum, em águas profundas, bastante, por 350 metros, então, essas situações têm potencial de criar dificuldades, por isso, que nós estamos investindo bastante lá no Brasil Tecnológico do Norte, até com apoio à elaboração do projeto do navio de pesca de atum, com essa capacidade de pescar a 350 metros e trazê-lo e colocá-lo a menos de 70 graus de congelamento, faz uma criogenia, para que o peixe não perca qualidade nutritiva e seja vendido a 2,5 milhões de reais. Essa é uma parada dura lá no Norte. Vai ser uma briga grande esse atum nos outros estados. Isso. implicado. Obrigada, Almirante. Obrigado. Faz alguém da audiência queira fazer pergunta, eu pediria que levantasse a mão. Eu gostaria de convidar o Lars Grael, por favor, para fazer a sua pergunta. Almirante, Ilkis Barbosa acompanha a sua trajetória como militar, como um grande brasileiro, desde o Distrito Naval, Diretoria de Portos e Costas, Comandante em Chefe da Esquadra, Diretoria Geral de Pessoal da Marinha, o Comando da Marinha, um militar de trajetória impecável. e a experiência que o senhor vem acumulando atualmente junto à iniciativa privada, Transpetro, o Cluster Tecnológico Naval, muito bem apresentado, e tendo participado do Seminário Internacional de Amazônia Azul que o senhor citou, e falou muito bem agora com muita propriedade sobre a retomada da indústria naval. Mas eu gostaria também de marcar uma reunião com você. Jota, você está falando aí, Jota. Está vazando um pouco o som dele. Jota, o Jota, também uma coisa... Jota, a senadora. Posso continuar? Pode, pode continuar. Vamos lá, Almirante Ilkis. O senhor citou na questão da geopolítica internacional o termo barômetro caindo ou mudança no centro de gravidade. Na questão naval, nós ainda percebemos uma supremacia, talvez, dos Estados Unidos da América, seus aliados da OTAN, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Arma Pacífico, e na outra ponta um grupo formado, liderado por China, uma aliança que se fez necessária com a Rússia. Mas, o Brasil tem uma aliança geopolítica e econômica com os países do BRICS. Como que o senhor analisa a tendência de alinhamento vital de uma segunda onda de guerra fria? Ou o Brasil deve se manter como um país não alinhado, como foi na época da primeira guerra fria? O senhor sente que há uma tendência do Brasil ter que se posicionar perante um bloco geopolítico ou outro, ou há um espaço para a independência e, com isso, desenvolver mais e melhor a indústria naval brasileira? Bom, como nós temos aí conosco o embaixador Rúmios Barbosa, eu vou me arriscar a responder que nós temos que buscar sempre para a independência, mas fundamentada em elementos concretos. Planos que não têm sustentação na realidade, aproximações que não se revelem com conteúdo. O que eu quero dizer com conteúdo? Vamos ser próximos, mas você não tem acesso à tecnologia. vamos ser próximos, mas a questão de financiamento será draconiana. Vamos ser próximos, mas o aço não pode ser importado, tem que ser taxado. Isso são negociações que têm que ser tratadas no nível político, mas com questões sabendo que, de um lado, nós estamos falando do descendente de Khan. 5 mil anos antes de Cristo, os chineses já estavam lá. Com todo o respeito, evidentemente, uma potência emergente. E aí, eu abro um parêntese no livro About China do Kissinger, e outro também na biografia do Deng Xiaoping, Mao, em determinado momento, ele sintetiza assim o raciocínio. Se um dia nós tivermos uma guerra com o Ocidente, poderão morrer 300 milhões de chineses, mas nós vamos ganhar a guerra. A dimensão do problema ultrapassa se pode ter guerra. Não pode ter guerra. Nós temos que trabalhar nesse envoltório. No State de Taiwan, por exemplo, e aí vem o Grupo Eurásia, mencionando dois fatores de instabilidade. Um, a Rússia sem medidas. esse é o Grupo Eurásia, que é dos Estados Unidos da América. O outro é o Imperador Xi Jinping, porque houve uma mudança estrutural política, importante. Essas dois pontos criam instabilidade, são dez instabilidades, dez riscos que ele menciona. Um outro risco, acredite se quiser, uma exacerbação da polarização interna dos Estados Unidos, provocando uma ruptura. é o Grupo Eurásia que está mencionando isso. Esses fatores de instabilidade colocam o Brasil como uma ponte de estabilidade, estabilidade, entre vários gigantes placas tectônicas que estão se mexendo. Nós não precisamos ser alinhados de A ou de B, nós temos que ir com pragmatismo. Em 2002, o Brasil importava quase tudo dos Estados Unidos. Isso é uma realidade que está nos dados concretos do IBGE, de IPEA, etc. Está lá os dados. Em 2022, tudo da China. Qual é o problema nosso? O transporte marítimo no longo curso com as resoluções da IMA pode trazer dificuldades. Nós importamos muito da China e exportamos também muito para a China. Essa é uma realidade econômica e financeira. Aí temos iniciativas recentes no plano Biden de iniciativa das Américas 2, uma coisa assim. Me fizeram uma pergunta recentemente, uma entrevista se isso é dinheiro. Qual é a diferença? A diferença do plano Marshall é que os Estados Unidos estavam na ofensiva. O outro lá estava destruído. A rota da seda que está em curso, a China está na ofensiva. Não há possibilidade desse momento, do ponto de vista convencional, de um confronto. Eu concordo. Eu concordo. Realmente, 13 porta-aviões é um peso pesado muito forte. Mas, mísseis hipersônicos com cabeça nuclear lançados de caminhão custa muito barato e coloca em xeque ou dificulta a defesa de tudo isso. É a realidade do drone. É a realidade do Hamas. Matou não sei quantas mil pessoas, um ato terrorismo bárbaro, mas é o fato, o concreto. Então, a instabilidade política... Eu estava lendo hoje um livro do Richard Churchill que chama-se, traduzindo, Tudo Vai Dar Bem. e diz assim que tem duas situações de crise, duas situações que são muito iguais. Fortaleza, forte, sempre gera bem-estar. Fraqueza, sempre gera conflito. Então, basicamente, esse é o ponto que eu quero chegar. Então, nós temos que nos posicionar sabendo a dimensão do nosso poder e não temos condições nesse momento, em hipótese alguma, de ter um lado. Mas nós podemos, por exemplo, fortalecer a zona de paz de cooperação no Atlântico Sul, justamente para nos proteger, colocando uma comunidade de países conosco. Não há espaço para bravata militar. Não há. No Atlântico Sul, não há. E no lado oeste, não há a menor chance pela simetria de poderes de ter um conflito, a não ser que seja um absurdo, rematado. Não há condição. Agora, no Atlântico Sul, sim, é importante ter um crescente motor militar para estabilidade. Essa é a minha opinião. Obrigado, Lássio, pela pergunta. Muito obrigado. Satisfeito. Senadora Anaméria, gostaria de convidá-la para fazer a sua pergunta. Muito obrigada. Muito obrigada pela gentileza. E eu queria cumprimentar o comandante e o almirante Yucis, porque ele deu uma aula. Eu que sou leiga, então aprendi muito hoje sobre uma área que considero muito importante vital para o nosso país, não só do ponto de vista estratégico, do ponto de vista geopolítico, militar, político e institucional, mas também especialmente econômico e tecnológico. Eu queria dizer que a professora Carmen tem razão, tem muitos problemas políticos e eu entendo que regionais, não políticos, como só do Rio Grande do Sul e ela defendeu o Rio de Janeiro como base, que o Rio Grande do Sul deveria, e como o comandante Yucis explicou bem, a escolha e a opção, a prioridade para o Atlântico Sul, porque já tivemos riscos de embarcações estrangeiras, pesqueiras, entrando no mar territorial brasileiro, ali naquela região. Além disso, temos dois países que são fronteira com o Rio Grande do Sul, especialmente, e temos também o projeto Antártico. Então, acho que tudo isso justifica e eu penso que essa é a explicação. Eu queria fazer só duas observações. Uma, primeiro, quando o senhor falou, eu gostei muito da questão ambiental, e aí vejo que está em boas mãos com o Lars Grael, a questão da reciclagem, se há uma política reversa para reciclagem, porque lembro de navios encalhados há anos em algumas regiões do país, em portos, que estavam lá deteriorando, deteriorando, e não se resolvia a questão da limpeza e também, eventualmente, da reciclagem disso. Então, como isso é feito? Se há uma política reversa para a reciclagem desses materiais, dessas embarcações, ou como isso é feito? E também, na questão da defesa ambiental, como a gente viu, não sei se acompanharam, o Globo Repórter dessa última sexta-feira, o que está sendo feito em Portugal em relação à preservação do mar, num país que depende essencialmente da pesca para não só o consumo interno, mas também para a exportação de navios. E, por fim, vendo este super porto chinês, a gente vê o quanto a gente precisa fazer. E aí, também se explica por que o Panamá aceitou a imposição chinesa de romper com o Taiwan, deixar de ser uma embaixada, um país reconhecido, para continuar usando o canal do Panamá. Então, parabéns ao almirante, essas são as minhas observações sobre esse tema tão candente. E a preocupação maior, lamentavelmente, nós, no Brasil, que vemos com muita frequência brasileiros tratando de inteligência artificial, brasileiros tratando da área da pandemia com grande destaque em laboratórios internacionais, estamos com essa carência extraordinária, 64º lugar em relação aos cérebros no setor da naval. Então, muito obrigado ao senhor pela aula que deu e os desafios que temos pela frente. Com relação ao reciclagem, senadora, primeiro, prazer em rever a senhora. Nós fizemos um evento sobre a Amazônia Azul em Brasília, não sei se ela se recorda, foi muito bom. Sim, eu estava lá. Pois é. Só para ter uma ideia da relevância disso, está chegando um momento no mundo que vários navios terão que ser reciclados. É inadiável. Nós sabemos que faltarão estaleiros para fazer desmantelamentos, comissionamentos, no caso de plataformas. Então, é uma oportunidade de negócio que surgiu. Ao mesmo tempo, a Organização Marítima Internacional, a ONU, promulgou a Convenção de Hong Kong. Essa Convenção de Hong Kong tem diretrizes importantíssimas, inclusive, com o direito ambiental. Essa convenção foi inserida nesse projeto de lei que eu mencionei para a senhora, que a Convenção de Hong Kong ainda não foi internalizada no Brasil. Esse é um ponto que... É um ponto muito importante, essa internalização da Convenção de Hong Kong. Isso é mais um passo que nós temos que dar na direção de Itamaraty para mostrar que não se pode demorar muito, porque perde essa oportunidade. Então, a Convenção de Hong Kong está sendo colocada nesse projeto de lei para que, pelo menos, os navios de bandeira brasileira, que também vão passar por esse processo, possam ser desmantelados. Só para você ter uma ideia, o ministro da Silva mandou uma informação aqui importante, 70% do uso do aço que foi reciclado está auxiliando muito na preservação ambiental porque não se usa o minério de ferro. e isso dá crédito de carbono para a Gerdau, por exemplo, que é uma das maiores siderurgias do mundo. É um grupo de siderurgia muito importante. Então, a estruturação jurídica nesse momento está na Câmara Municipal, na Congresso, na Câmara Federal, para que se leve a decisão em plenário na Câmara para depois ir para o Senado e depois voltar para a Câmara e ir para a sanção presidencial ou não. Esse é um ponto que nós estamos fazendo muita força para que ocorra. E, por incrível que pareça, usando um pouco de ironia, muitos estaleiros internacionais estão interessados. Porque, além dos navios que poderão ser descomissionados, desmantelados no Brasil, tem as plataformas também de petróleo. Então, são temas que exigem tecnologia e não se pode imaginar trabalhar nisso um faroeste de qualquer jeito. Então, tem que realmente ter toda uma preservação ambiental que está previsto na Comissão de Hong Kong. Então, é um desafio superativo, só que são bilhões de reais. E aí, entra outros parecidos problemas de concepção, o nosso estareiro só para construção, mas se desmantelar, também vai dar recursos, vai dar bem-estar, vai dar oportunidade de trabalho, etc. Então, basicamente, nós temos agora, estamos agora num assunto político para a decisão no Congresso Nacional na brevidade possível. Adicionalmente, senadora, nós inventamos, com o apoio dos advogados, duas expressões, o Ad Eternum e o Perico Imora. Não tem mais condições no direito marítimo, no direito nas decisões, principalmente, por menos ambientais, de se deixar para toda a eternidade. Nós tivemos um caso aqui no Rio de Janeiro, só deve ter ouvido falar, do navio Mercante São Luís. Esse navio Mercante, autoridade pontuária, que era o Minas Gerais, da Landeira, ele avisou, esse navio não pode ficar mais nesse local, porque senão vai ter problemas. Houve uma decisão ad eternum? Não. Fica onde está. A sorte nossa, e Deus é brasileiro, é que ele não bateu na ponte, ele encostou na ponte. A quantidade de transtornos que ele criou só para o ter encostado, imagine se afeta a ponte. Então, o que acontece? Aquele navio tem um passivo, alguém, eu falo passivo daquele assunto. Só que, como vai passando o tempo, o perigo em mora, a decisão tardia, vai se passando para a sociedade. Antigamente, o navio de madeira ser abandonado, ok, navio de madeira, pano, vela, ok, mas os navios que têm óleo a bordo e outros componentes não ambientais, não pode ficar de eterno. 10, 20, 40, 50 anos. As consequências para a sociedade transferem o problema para a sociedade como um todo. hoje, ele está atracado lá no Rio de Janeiro. Quem paga aquela conta? Nós. O armador, um dia, um dia, depois de ter diversações e tal, isso eu tenho falado nos fóruns adequados para mostrar que esse é um tema do âmbito do direito marítimo, que o nome dele é direito dominantado, direito marítimo, que é um ambiente econômico, conversão com um viés ambiental muito sério. Não pode se esperar, o navio não vai sumir e, se ele afundar, vai ter consequências sérias por muito, muito tempo. O desdobramento disso é muito sério. Então, vamos ver se sensibiliza os decisores para que isso realmente seja abreviado, pelo menos nesses casos. Mas as perspectivas nesse tema são boas. Obrigado. Muito obrigada. A sua resposta foi gerenciamento dos stakeholders pura. Agora. Raposo, por favor, coloque. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Eu ia utilizar o adjetivo não conhecedor ou leigo que a eminente senadora usou para ela, mas eu sou muito leigo porque depois dela dissertar esse conhecimento todo, eu quero iniciar dizendo o seguinte, eu sou muito leigo no assunto e para tal eu vou perguntar o seguinte, você, primeiro que a gente percebe que está em ótimas mãos, viu, tem muito protecionismo, está em ótimas mãos, esse projeto está em ótimas mãos porque, como já foi dito aqui, você você conhece, você vibra com o assunto e tem paixão pelo nosso mar. Você, nas apresentações dos slides que você apresentou, você mostra atores extremamente importantes, fortes, nacional e internacionalmente. Quando você coloca, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas para fazer a administração do planejamento a curto, médio e longo prazo, eu não vejo instituição tão séria quanto, não vejo. O Ivan Simon sim é um cara sério e ele conhece esse assunto. E quem está ao redor dele também. Aí você ainda apresenta executivos, empresas, uma série de atores ao seu redor que não tem por que dar errado. Aí eu faço um paralelo com aquele jogador de futebol que está jogando um bolão, mas ainda não foi reconhecido. Quando ele for reconhecido, nós vamos comprar por uma carroça de dinheiro. E o que falta para tudo isto virar primeira página do jornal valor econômico para ser entrevista do WW, para aparecer mais? O que falta, primeiro que não é bom aparecer muito, infelizmente. Essa é uma... Eu vou usar o Melante Caram. É melhor fazer sua glória em silêncio. A pior coisa que pode acontecer seria isso. Eu acho. Porque vamos ter problemas de fashion, deslocando do tema central para ter que nos defender de questões subalternas. Brilho, posicionamento. Então, que nós procuramos sempre colocar são as empresas na frente, como você bem mencionou. A Fundação Getúlio Vargas vai na frente. Está nos ouvindo aí o professor Sérgio e a doutora Lorena. Se você escutar o professor Sérgio e a doutora Lorena, a doutora Lorena, por exemplo, ela tem máximos 35, 30 anos. É uma sumidade. O professor Sérgio idem. E eles dão orientações que, depois que se fala, pois é, era isso que eu estava pensando. Então, se nós saímos desse ambiente abaixo da camada do submarino, abaixo da camada, lá em silêncio, corre risco de, por questões subalternas, temos que enfrentar uma batalha que não é a principal. Segundo, essa sinergia positiva é um fenômeno novo no Brasil, porque nós estamos acostumados a sindicatos. O sindicato laboral defende aquela classe. O sindicato patronal defende aquela classe. Aí surge uma instituição que procura aproximar todos num jogo de ganha-ganha. Esse é um desafio civilizatório, que tem que ir com calma, muita calma, e sempre colocando no pedestal todo mundo que puder subir. Primeiro lugar, primeiro lugar, todo mundo. E aí eu vou lhe falar uma coisa, Raposo, do ponto de vista pessoal. Quem foi comandando a Marinha não precisa mais nada. Cadeira de Tamandaré, uma esquadra invicta. então não precisa desse brilho desnecessário. Entendeu? Então, o mais importante é o ambiente que está sendo formado. Aí vem a história do barômetro que eu falei com o Lars. Eu rezo todo dia para a minha avaliação estar errada. Nós, da pandemia, importamos máscara. Ridículo isso. Ridículo. Máscara. Os museus navais, você sabe disso, fizeram máscaras. Os exércitos fizeram máscara. Se discutiu como é que fazia mais álcool gel. Álcool gel? Para com isso. O Olsen liderou, fizemos em meses respiradores que a gente estava comprando a 260 mil reais cada um. O Olsen fez em meses de graça. Conseguimos de graça, ele conseguiu financiamento de graça. Como é que é isso? E se vier a outra? Vamos chegar lá para pegar nosso material comprado, 11 Galaxies já levaram. Não foi isso que aconteceu? Isso é o mundo real. Me perguntaram uma vez qual a diferença do Biden e do Trump. A narrativa do que eles vão defender os interesses dos Estados Unidos. Ponto. Até por isso que eles são pagos. Por isso que é presidente dos Estados Unidos. Não há diferença do ponto de vista do interesse. A abordagem, sim. A forma de tratar o assunto. Mas o objetivo nacional de um americano eu acho que está correto também. É para isso que eles são presidentes da República dos Estados Unidos. Essas dúvidas que surgem numa seriedade dessas eu prefiro então que esse tema se mantenha low profile. Não é necessidade nenhuma. É uma estratégia proposital. Entre o IBP brilhar, que já brilha naturalmente, até porque o Roberto Ardengue é brilhante, o presidente de lá, o Paulo Mendes Léo Feira conhece bem ele. É brilhante. É um espetáculo, um diplomata, um cavalheiro. O IBP brilha. Vamos lá. norueguês chega no Brasil, o norueguês brilha. E aí as coisas vão acontecendo. E isso dá uma credibilidade muito alta. Favorece muito. Não há interesse. Pelo menos de minha parte. E tem mais, tem data para sair também. Já está a data para sair porque na Marinha, o Léo sabe muito bem disso, quatro anos está bom. Está safo, vamos fazer um refreshment aí, outros desafios. Aqui na Marinha tem muita gente capaz para conduzir essas coisas. Obrigado, Raposo. Aliás, queria cumprimentar pela belíssima vitória da Libertadores. Maravilhosa, espetacular, tricolores. Obrigado. Boa sorte, Ilves. Passa a palavra agora para o professor Guilherme Lopes, que será o último a apresentar uma pergunta. Muito boa noite, Almirante Ilves. Muito bom tê-lo a bordo aqui conosco. E, Almirante, o senhor fez uma avaliação de diferentes ambientes, diferentes ênfases, e eu gostaria de me dirigir à ênfase voltada para a oceanopolítica, que o senhor é um dos principais intelectuais que reflete essa frente. E como um assunto tão importante é tão pouco discutido, não é, Almirante? Então, frente a essa importância do assunto e as necessárias discussões que a gente precisa, eu gostaria de perguntar para o senhor quais seriam os principais desafios da oceanopolítica voltada para os interesses nacionais. O que o senhor acha que seriam os principais desafios para a gente dentro desse espectro da oceanopolítica? Professor, o senhor sabe para conhecer é saber álgebra, tem que saber aritmética, né? Para se saber estratégia, tem que estudar história. Para se saber filosofia, também tem que estudar história e estratégia. Para saber medicina, tem que saber biologia. Então, o que falta mesmo é escola para começar. Escola boa, com professores. Nosso maior desafio é esse, imagine o senhor, professor, em 1940, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte era a Coreia, na princípio da Coreia, sofreram invasões de chineses, japoneses, norte-americanos, aquela guerra sem fim. Vamos considerar que 1950 terminou. Há exatos 70 anos, a Coreia hoje tem a Daivu do Sul, a Samsung, a Hyundai, uma renda per capita absurdamente maior que a nossa, uma qualidade de vida que nós sabemos. Qual foi o cerne da questão? Escola, professor, é isso. A referência lá não é o ministro da STF, a referência lá é o professor. Esse ponto, não é só sendo política, não, inteligência artificial. Se você saber que no Brasil não tem computador que possa rodar o chat do GPT, não roda. Tem que fazer uma série de gambiarras. Chave GPT, um exemplo, professor, se coloca no chat tudo sobre Sócrates, tudo sobre Sócrates. Aí se coloca uma imagem, holografia, aquela imagem do filme do Dark Veida, holografia do Sócrates em pessoa, em pé. Se coloca no chat três idiomas, italiano, espanhol, inglês. O aluno pergunta para ele em italiano, ele responde em italiano, sobre Sócrates, o próprio Sócrates. filosofia dele. Isso é ou não é um fator de exclusão na sociedade? Quem vai ter acesso a isso? Eu vim aqui nesse momento porque na minha região aqui em Niterói, apesar de eu ter 5G, 20G em casa, tem instabilidade na energia elétrica. O que vai ter escola? Então, esse é o único ponto, professor, que eu respondo para o senhor. Houve uma época que a ESE ia ser encerrada, parada de ter escola. Imagina, lutamos muito para que a ESE permanecesse viva. Hoje tem a ESE que faz parte desse processo, amadurecer o país. Mas esse é um ponto único na minha avaliação. Outros são decorrentes. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria de convidar o Paulo Zótulo para apresentar as despedidas. agradecer e apresentar as despedidas. Na realidade, eu que quero agradecer realmente pela sua brilhante apresentação. É a segunda ou a terceira vez que você participou do Personália de Desenfoque? Você participou como comandante da Marinha, não é? É, como comandante da Marinha, fundação lá no início, depois como ex-comandante da Marinha, junto com o Léo Ferreira, e essa é a terceira. As outras, eu participei como ouvinte, mas o horário de 18 horas para mim é muito ruim, porque eu estou no carro, eu fico assistindo no carro, mas agora parece que vai melhorar um pouco. Tá bom. Eu pergunto para todos os participantes, não para todos, mas os mais, que a gente tem um pouco mais de intimidade em relação ao time de futebol, eu sei que o seu qual é que é, mas a pergunta que eu tenho é o seguinte, no jogo de ontem e anteontem entre Santos e Botafogo, você trouxeu para quem? O Santos, claro, estou sem dúvida. Eu sou, fui da torcida do Santos, fui da torcida da, como é que era o nome da chama? Jovem Santista. Não, como é que chama? É Torcida Jovem do Santos, né? Torcida Jovem do Santos, isso foi em 1930, antes de Cristo, quando eu morava em São Paulo. Eu sou, pô, assistindo para Canebo, e por que que Botafogo? Porque o Botafogo é a pinha, é o espinho do Flamengo, rapaz. É isso. Mas ontem, na menor dúvida, quem não me conhece sabe exatamente, mas é o Santos. Onde foi Santos? E, lamentavelmente, se Botafogo perder o título por causa daquele jogo, sinto muito, mas é o Santos, sem dúvida. Bom, para a despedida oficial em nome do grupo, vou pedir ao mirante Max, por favor, tome a palavra e, em nome do grupo, agradeça, ao Iucs, por favor. O quê? Está sem som, Max. Agora sim. Agora, bom, eu acho que eu estou, já é a segunda vez que eu estou surpreendido, mas eu quero agradecer ao Jota essa oportunidade e gostaria de fazer a despedida do meu amigo Iucs, cumprimentá-lo. Só um instantinho que está tendo removeração no outro computador aqui. Espera aí. Vocês estão me escutando? Perfeito, perfeito agora. Então, agora, tem que desligar lá. Tem que desligar o outro computador. Só levar o som. Pronto, agora, saído daqui. Mas olha, cadê o Iucs? Parabéns. Não, como eu lhe disse anteriormente, eu não sei se foi o Botafoguense ou se foi o Almirante Iucs que fez a palestra. Certo? Pelo brilhantismo que foi, eu acho que foi o Botafoguense. Botafoguense Iucs. Então, foi muito boa. Eu não tinha noção, realmente, eu não tinha noção de muita coisa que você falou. Eu achei que foi bem pertinente, bem apropriada essa apresentação. Nós tínhamos conversado já sobre isso. da última reunião, da última live do Sembra, quando o Almirante Moraneto por várias vezes pediu o seu apoio, falando do cluster tecnológico, onde estava, tudo, ali realmente se consolidou a importância dessa sua apresentação. Meus parabéns. Despeço aqui em nome do grupo, peço ao grupo que abra os seus microfones para que nós possamos fazer uma salva de palmas para Iucs Barbosa Júnior, ou Botafoguense. Estou esperando uma explicação, Berente, Iucs, sobre essa história de Santos e Botafogo. Não entendi. O meu nome, o meu nome, corretamente, doutora Carla, o meu nome completo, é Iucs Santástico Show da Vila das Selas Solitárias Barbosa Júnior. Esse é o meu nome. O meu nome completo é esse. Tá? Está escrito na festidão de nascimento esse nome. Iucs Santástico. Iucs, você está sem som, Iucs. Não, não está, não. Não está, não. Não está, não. Então, a verdade é o seguinte, as pessoas ficam falando, né, o Santos, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, é um time que não dá preocupações. Não dá preocupações. Eles não mexeram, mas é um campeão. O... o Botafogo é um time que dá as emoções, vai cair, não vai cair, vai ser campeão, não vai ser campeão. Esse fato agora recente, eu considero que o ano de 2023 foi brilhante o Botafogo. Há muitos anos, para falar a verdade, o Botafogo não está disputando como está nesse momento. A diferença é tão grande entre as equipes, nós estamos há oito rodadas sem ganhar e ainda estamos ali a um ponto do líder. Verdade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E ser botafoguense, doutora Carmen, é acima das paixões humanas. O Santos é uma paixão humana. O Botafogo é uma paixão celestial. É outra coisa. Aí melhorou. Aí melhorou. Está explicado. Bem explicado. Eu me dou licença. Eu preferi o Wilkes quando ele estava falando de Clãs Ternaval, sabe? Mas o Botafogo não sai dele, não tem jeito. Não, não sai. É Estela Celetária. Está dentro dele. E sempre me pergunto, uma vez, só para contar a história aqui, o Sansão Pereira, nosso amigo, o Almirante Bento, é muito amigo dele. Eu não sou amigo do Sansão Pereira. Não fui amigo dele. Ele faleceu. Chegou em casa um envelope de fim de ano de um metro de tamanho. Eu abri aquilo a dois metros. Era um quadro de uma pessoa no centro do campo do Maracanã com a torcida do Flamengo. Ele, Sansão Pereira, Almirante Ilques, Feliz Natal e próximo ano novo, Sansão Pereira. Eu falei, não sou amigo de Sansão Pereira. Isso é coisa do Bento. É coisa do Bento. Fiz uma carta de agradecimento à artista das cores e das imagens. Essa homenagem, acho até que não a mereço, mas sou dos singulares, não sou dos plurais. Sou da escena solitária, aquela que vem dos corpos celestes. É isso. É isso, doutora Cá. É isso. Entendeu? Muito bom. Isso mesmo. O Zótulo fica tentando deturpar a sua paixão alvinegra, mas o Santos também é alvinegra. É que quando joga Santos e Botafogo não tem jeito. Aí é difícil. Mas como a gente tem dois amores, não tem problema. Está bom. Obrigada mais uma vez, Almirante. Pessoal, boa noite. Prazer estar com vocês sempre. Boa noite. e a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agradeço a todos aí pela oportunidade. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Grande mediante. Boa noite a todos. Almirante Boroneto. Almirante. Chefe. Quando disseram aí que o senhor pediu ajuda, houve uma certa... Na verdade, o senhor pensou a obterração nossa e estar presente. O Wilk, o que mais me impressionou dessa sua palestra e foi excelente é que no final, sem mais nem menos, quem é que você fala? Você fala do Flamengo. É impressionante. Você, Raposo e outros vivem em torno do Flamengo. Todos. Contra, contra, todo mundo em torno do Flamengo. Olha, Flamengo, está junto com o Palmeiras. Chegou, né? Chegou, chegou. Estou falando do Palmeiras. Vocês são anti-flamenguinhos. Se o Palmeiras o Palmeiras der uma bobeada e o Flamengo vai ser o campeão brasileiro. O Flamengo que esperava. O senhor está de camisa verde. Abre o olho. O senhor está de camisa verde, o senhor? Desprazer. Grande abraço para todos aí. Um abraço. Um abraço. Boa noite, senhor. Um abração. Com licença. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Oi, Ibsen. Tudo bem? Você está em São Paulo agora, Ibsen? Estou sim. Estou no Amazul. Estou chefe de gabinete do... Para variar, né? Chefe de gabinete do Niltinho. Então, eu estou indo para São Paulo agora na quarta-feira. Vou passar...